E a notícia não para, atenção você agora que é MEI. Preste bem atenção nesse recado que nós aqui do programa NPTV Notícias temos pra você. Conversamos com o Antônio Marcos, que é aqui de Santo Antônio da Platina, diretor de indústria e comércio de Santo Antônio da Platina. Repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente mais informações sobre o auxílio para MEIs. Tá ok? Pra você que está nos assistindo e recebendo a notícia em tempo real, pode ser uma oportunidade boa pra você controlar o teu caixa, dar aquela nivelada, tá bom? Atenção agora, viu? Quem tem direito? Como eu devo dar entrada, Tanilo? O que eu tenho que fazer nessa matéria especial pra você, a partir de agora, na tela do nosso programa NPTV Notícias. O governo do estado do Paraná regulamentou por meio do decreto 7868-2021 o pagamento do auxílio emergencial para microempreendedores individuais, os MEIs e microempresas de todo o Paraná, afetados pela pandemia da Covid-19. O texto com regramento foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O programa vai destinar 80 milhões de reais para apoiar financeiramente 124 mil empresas ativas. O valor é 35% superior ao estimado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná. O site, que servirá de base para todo o projeto, foi disponibilizado para uso nesta quinta-feira, dia 10. Em Santo Antônio da Platina, o Departamento Municipal de Indústria e Comércio está atendendo aos interessados para consultas e cadastro do benefício. O auxílio emergencial para micro e pequenas empresas e o MEI foi liberado pelo governo estadual e nós estamos fazendo o cadastro através da sala do empreendedor aqui de Santo Antônio da Platina, em parceria com a Prefeitura Municipal, nós estamos fazendo o cadastro. Então você que é MEI ou você que tem a sua microempresa, compareça na sala do empreendedor da Avenida Oliveira Mota ou lá na antiga Guarda Mirim, no CDTI, que foram liberados alguns quinais. Então a gente tem que digitar lá o CNPJ de vocês no programa do governo para ver se está liberado para receber esse auxílio emergencial do governo do estado do Paraná. Sendo que, se for liberado para MEI, é duas parcelas de 250 reais e para microempresa, quatro parcelas de 250 reais. Então é preciso que você compareça lá na agência do trabalhador, junto lá à sala do empreendedor, para estar realizando esse cadastro. E ô Marcão, somente CNPJs inscritos aqui no município ou pode ser de outra cidade também, pode ir lá fazer essa consulta, fazer esse cadastro? Esse é um programa do governo do estado do Paraná. Então todas as cidades da região a gente vai fazer. Vamos dar preferência, lógico, para o nosso município, mas a gente está fazendo para todos. Esse é um trabalho da nossa sala do empreendedor aqui de Santo Antônio da Platina. E mais um incentivo para essas empresas que foram impactadas pela pandemia, pela crise econômica e o município, em parceria com o estado, vai prestar todo esse apoio a essas empresas para conseguir receber esse benefício, né Marcão? Exatamente. O governo do Paraná tem agido de forma muito boa para as microempresas e para os MEIs, dando esse apoio. É pouco, é pouco, mas para quem precisa já é bastante e vai contribuir muito para a economia de Santo Antônio da Platina e a economia do nosso estado do Paraná. Marcão, qual é o prazo para as pessoas procurarem, fazerem esse cadastro, ver se tem o benefício ou não e quando que começará o pagamento da primeira parcela? Então, o prazo é o seguinte, a gente pede, porque tem uma fila de espera, né, então a gente pede para que vá o mais rápido possível lá fazer esse cadastro, né, devidamente fazendo o uso de máscara, álcool em gel, fazer esse cadastro e o pagamento começa a partir do dia 20 já desse mês. Então, vamos lá, vamos lá.